E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 mercados pra que você possa apostar nesse ano de 2021, beleza? 3 mercados que vale muito a pena focar pra que você possa conquistar lucros aí nas apostas esportivas Então se você tá meio perdido, não sabe por onde começar, não sabe por onde apostar Fica comigo até o final do vídeo que eu vou passar algumas sugestões pra vocês 3 formas diferentes de você explorar as apostas esportivas, beleza? Mas antes de eu passar o conteúdo aqui do canal, eu quero pedir que vocês deixem o like Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações Porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá pro conteúdo, né? Começando aqui pela primeira dica que eu vou deixar pra vocês, que é sobre o mercado de handicap asiático Eu sei que para alguns pode até ficar chato, porque é um mercado que eu exploro bastante Eu trago muito nos meus vídeos de análise aqui do canal, sempre falo Handicap menos 0,5, handicap menos 0,25, menos 0,75, menos 1 E, incrivelmente, boa parte das pessoas não conhece os handicaps asiáticos Não sabem o que significa Nas casas de apostas que utilizam, não tem disponível pra apostar E ficam meio perdidos quando eu passo algumas sugestões Então, essa é a minha primeira dica, cara Se você não sabe o que é handicap asiático, você tá perdendo muito tempo Porque é uma possibilidade de você potencializar ainda mais seus lucros Até porque se você fica somente num x2, no casa, empate ou fora, apostando seco dessa forma Você diminui consideravelmente suas possibilidades Você aposta somente na vitória da equipe, na dupla chance e tudo mais Cara, você vai pegar, muitas vezes, em alguns jogos, odds muito baixas Ou vai ter jogos que você vai ter que entrar em odds muito altas Porque você não conhece os handicaps asiáticos E no handicap asiático, você tem a possibilidade de você equilibrar a sua odd Tanto pra mais, quanto pra menos Então, se você tem uma vitória de uma equipe Acredita que aquela equipe vai golear o seu adversário Em vez de você apostar na vitória da equipe pagando 1,30, 1,10, uma cotação bem baixa Onde seu retorno vai ser muito baixo E muitas vezes até nem compensa o risco Você pegar uma cotação muito baixa Então você vai entrar no handicap asiático Onde, no menos 1, por exemplo, menos 1,25 Fazendo com que a odd vá pra 1,80, 2, 2,20 E assim você possa ter uma odd melhor E que vale a pena o seu investimento Muita gente fala, se eu apostar em individual Eu vou ter que acertar muito mais do que errar E meu retorno não vai ser muito bom Claro, se você ficar utilizando as odd baixas Cotações baixas Claro que seu retorno vai ser interessante Agora, se você utiliza boas odds O resultado vem a média e a longo prazo No final do mês, no final de 3 meses Então, você tem que ter muita calma nessa hora Estudar com calma Aqui no canal tem vários vídeos falando sobre handicap asiático Se você não sabe, cara, eu vou deixar aqui Vou deixar no card, vou deixar na descrição Vídeos explicativos sobre handicap asiático Não faltam, tanto no meu canal Quanto em outros canais Então você não sabe porque você não quer E você tá perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro Se você ainda não aposta Ou não conhece os handicaps asiáticos, beleza? Então essa é a primeira dica que eu deixo aqui pra vocês Segunda dica de mercados pra você explorar Nesse ano de 2021 E poder forrar aí nas suas apostas Que é o mercado escanteios O mercado escanteios é um mercado Que muitos iniciantes gostam bastante Apesar de eu não apostar Mas eu conheço vários especialistas em escanteios E percebo também na minha rede de amigos Que é muito grande dentro das apostas esportivas Graças a esse canal no YouTube Eu pude conhecer vários apostadores De vários níveis de apostas Tanto iniciantes, intermediários e avançados Eu percebo que o mercado escanteios É um mercado muito simples Onde muitos iniciantes conseguem Se especializar com muita facilidade E conseguem lucrar nas suas apostas Então se você ainda não trabalha no mercado escanteios Vale a pena você ao menos estudar Pra ver se você consegue De fato também Se adaptar a esse mercado Porque se você ainda não tem um método validado Se você ainda não tem uma estratégia de apostas Pra apostar O mercado escanteios pode possibilitar isso Porque é uma coisa fácil Você entende muito bem com facilidade Então se o jogo tem Você aposta pra sair 5 escanteios no primeiro tempo É muito fácil você entender Você encontrar esse mercado E até baseado no que você está vendo do jogo Você definir algumas estratégias Pra que você possa explorar esse tipo de mercado E aí existem vários tipos de escanteios Pra você explorar Tem escanteios asiáticos Tem escanteio europeu Tem overcantos Tem racecantos Escanteio a cada 10 minutos Entre outras estratégias Que você pode utilizar nesse escanteio São várias E se você ainda não tem um método Vale a pena ao menos estudar E olhar com calma esse mercado de escanteios Porque muitas pessoas estão se dedicando Estão conseguindo lucrar No mercado de escanteios E vale muito a pena Beleza? Terceira e última dica Que eu deixo aqui pra vocês Sobre mercado Pra você poder aproveitar Nesse ano de 2021 É o mercado de gols E o mercado de gols Principalmente no ao vivo Porque assim Quando inicia a partida Você vai analisando o jogo Você vai identificando Se o jogo está aberto Se a equipe está pressionando ou não No mercado de gols A cotação sempre melhora Então se o jogo começa Está pagando over 2,5 Acima de 2,5 A 1,80 por exemplo E se acima de 2,5 Ele vira um acima de 2,5 Acima de 2,5 Com a de 2 Ele vira um acima de 2,0 Gols Com a de 1,80 Ele vai melhorando Quando vê Você está no intervalo Com acima de 1,5 Pagando 2 Por exemplo Então vale muito a pena Explorar esse tipo de opção Principalmente se você tem um jogo Com tendência para gols O jogo está movimentado Você percebe que no ao vivo O jogo está movimentado E a cotação Só faz melhorar Então é um tipo de estratégia Que você pode explorar Nas apostas esportivas E se você ainda não aplica Se você ainda não utiliza Uma casa de apostas online Para poder fazer Essas apostas ao vivo Se você não conhece Como é que funcionam As linhas de gols Até porque Você tem um acima de 2,5 Daqui a pouco você tem um acima De 2,25 2,0 1,75 E você precisa saber As referências de cada linha Onde é que você ganha Onde é que você perde Quantos gols precisa sair Para que você possa ganhar E tem muita gente Que não sabe disso Por pura preguiça De estudar Sobre os mercados Nas apostas esportivas Então vale muito a pena Também explorar O mercado de gols No live Principalmente fazendo A leitura de jogo Você vem no jogo aberto Um jogo que ainda não sai gol Mas tem tudo para sair gol Porque nesse tipo de estratégia Eu particularmente Gosto muito de trabalhar E sempre recomendo Para as pessoas Que me acompanham Beleza Então são essas 3 dicas De mercado Para você explorar Nesse ano de 2021 Handicap asiático Mercado de escanteios E gols no ao vivo Beleza Conta aí para mim Se você utiliza Alguma estratégia Parecida com essa Coloca nos comentários Se você faz apostas Em handicap Se você faz apostas Em escanteios Se você faz apostas Em gols no ao vivo Conta aí para mim Se você faz apostas Diferentes também Deixa nos comentários Que é muito importante Saber a sua opinião E se você tem um amigo Que está se perdido Nas apostas esportivas E não sabe Onde apostar Compartilha com ele Esse vídeo Que com certeza Vai ajudar bastante Beleza? Vou deixar aqui na descrição O link da casa de apostas Que eu utilizo Para realizar minhas apostas Que é um Watedbet Ela tem o link aí De cadastro Na descrição Se você utilizar o link Do canal Você vai ganhar 100% no seu primeiro depósito Até 200 reais E também tem o Pix Para que você possa utilizar É uma alternativa Muito interessante Porque a Watedbet Além de ter uma boa cobertura No mercado de handicap Também cobre muito bem As apostas ao vivo No mercado de uso Você pode utilizar Com boas cotações Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo